Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que sim, o JTJ Garage trazendo mais um vídeo para vocês Estou aqui dirigindo o carro, né? Ah, vá, que você está dirigindo o carro, estou dirigindo o carro aqui E vou gravar um videozinho para vocês, nesse primeiro vídeo, né? Que depois eu vou, eu vou esperar para terminar, que é o seguinte, eu vou fazer, começar hoje o curso de empilhadeira O Senai e tudo, né? Eu não sei se pode chamar de curso técnico, né? Curso de empilhadeira, empilhadeira, né? NR36, se eu não me engano o nome do curso Empilhadeira, daí tem um NR, se eu não me engano é 36, alguma coisa assim Não sei se pode chamar de curso técnico, acho que pode, né? Então, eu vou fazer esse curso, estou querendo mudar de área, né? Mudar de área faz tempo Esse curso, ele consiste, dá para você fazer durante a semana, né? Durante a semana, de noite, né? Mas também consegue fazer durante 4 sábados no mês, né? Dessa forma que eu escolhi, né? 4 sábados no mês Então, hoje é o primeiro sábado Aí depois eu vou, se consigo gravar alguma coisa lá no curso para vocês Aí eu vou finalizar com, quando eu pegar o certificado, né? Daqui, é... Então, dura praticamente, dura um mês, né? 4 sábados, 4 sábados seguidos aí, né? Então, eu vou fazer esse curso, né? É uma área que tem bastante serviço, né? Não é... O piso, né? O piso salarial não é lá se as coisas, né? Tá no torno ali de 2 mil reais, é... Daí, dependendo da empresa que você vai... Vou trabalhar Pode ter bastante hora extra, pode ter adicional, né? Depende da empresa, né? Então, eu vou fazer esse curso Se Deus quiser Entregar os currículos Vou sair dessa área minha, que eu já estou cansado Vai fazer 10 anos, né? Talvez, depois eu gravo um vídeo para vocês Falando sobre isso O valor do curso, é... O curso foi 600 e pouco, pessoal Senai, né? Senai, é... Acho que é a escola mais conceituada aí de curso técnico Não tem como É... 600 e pouco Você pode parcelar Pode fazer isso, aquilo Tem que comprar a camisa A camisa é 40 reais Vamos ver se eu pego hoje lá E é isso Aí você tem que ter a... É, tem que ter CNH Tem que ser... Tem que ter CNHB, né? Categoria B Que é de... De carro, né? Tem que estar em dia certinho, né? A CNH Tem que ter... Escolaridade, se eu não me engano, é... Escolaridade é sumo fundamental, se eu não me engano Se eu não me engano, mas é... Que é isso Os requisitos são esses Tem que ter CNH, né? Aí se você faz, depois tem que ter... Durante um tempo, né? Tem que ter reciclagem Como a maioria dos cursos Não sei se é de 3, 3 anos Se 2, 2 anos Reciclagem Você paga o valor E vai lá, faz uma reciclagem E é isso, né? É... A empilhadeira, né? Tem ali os... Os... Os modos que ela opera, né? É um veículo a gás, né? Ele é a gás Aí tem a... Você ergue, né? A baixa O serviço tem que prestar atenção, né? Senão você faz burrada, né? Se você jogar no YouTube aí É... Acidente Com a empilhadeira Tem vários Acidente, né? Principalmente na hora Acho que de colocar o pallet, né? Tem que ter... Por exemplo Você ergue É como se fosse aquele brinquedo De pegar bichinho, né? Você ergue ele Coloca o pallet Com cuidado E tira a esteira Se eu não me engano Aquela parte chama esteira, né? Então é isso, pessoal Esse é o primeiro Tapa do vídeo, né? Eu não vou colocar ele Vou colocar só quando eu tiver finalizado É... Depois eu vou... Ao decorrer do curso Eu vou falando para vocês Alguma dificuldade As coisas mais difíceis Se vai ter prova ou não Algumas coisas assim E é isso, pessoal Então continue aí E... É nóis Fala, pessoal Olha, ó Nóis aí de novo Segundo dia de curso É... Tô até em cima da hora aqui Mas eu vou gravar um vídeo rapidinho Então, pessoal No primeiro dia Deu para absorver bastante coisa Bastante coisa Quase tudo do curso É o curso mais rápido do Senai Aí, né? Quatro dias só Então ele é bem simples Tô com a apostila aqui Então o que eu tinha falado para vocês Te falei é NR errado É NR11 Aqui, ó NR11 Operador de pilhadeira Ó Então É... NR Quer dizer Norma regulamentadora, né? Tem NR Da profissão de eletricista De várias profissões É uma norma É... Regulamentadora Pelo... Pelo governo aí, né? Que toda profissão deve ter, né? Estão fazendo isso, né? Então Antes o curso só chamava Operador de pilhadeira Agora é NR11 Operador de pilhadeira, né? Então É... Aí o Senai Só dava curso de pilhadeira Daí Essas empresas Iam pedir Essa NR11 Então eles juntaram Essas duas Esses dois Módulos aí de curso, né? Então E pilhadeira é bem simples, pessoal É bem simples Eu vou mostrar um desenho Para vocês Qualquer um opera Pilhadeira, né? Tendo noção de... 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 De direção, né? Já tendo a CNH Já dirigindo O carro Ao dia a dia Aí já tem... É muito fácil, né? Então ele pode ser um veículo A gás, né? Geralmente é GLP, né? Aquele gás de cozinha É... Mas é... É questão de logística, né? Mas ele também é um... Ele é um motor a combustão, né? É combustão, quatro tempos, né? Gasolina, álcool, né? Tem também empilhadeira diesel Que é empilhadeira pesada, né? Mas eles colocam aquele gás De cozinha atrás, né? Porque... Como é que a empilhadeira Vai andar na rua Para ir abastecer até o poço, né? Sendo que ela não passa De 20 km por hora, né? Então Aqui, ó Aí tem que ter noção É mais é questão de... É... Qualquer um dirige Como eu falei, né? Mas é mais questão de ter noção É bem... É um veículo Que causa bastante acidente Por falta de noção do operador, né? Falta de noção Falta de... É... Ali vai empilhar Vai empilhar O pallet De qualquer jeito Tem que ter uma distribuição de peso É bem... Bem chatinho nessa parte, né? Acidente A pessoa vai sair de ré Não olha pra trás Essas coisas e tal, né? Aqui é uma empilhadeira, né? Ela é composta de... É... Aqui essa... Onde vai aqui essa... Deixa eu mostrar aqui Onde tá isso aqui Que vai a... Vai a carga Aqui chama coluna, né? A parte de baixo ali Que segura a carga E chama garfo, né? Chama garfo Ou chama... Também é... Esqueci... Tem dois nomes É garfo Aquela... Tipo que vai assim, né? Como parece um garfo Ele chama garfo Também chama... Esqueci outro nome, né? Aí aqui essa parte de cima aqui Parece o teto, né? É protetor de operador, né? Aqui a parte vermelha atrás Tá vendo? Vermelha atrás É o contrapeso Contrapeso Geralmente pesa 800 kg Depende da capacidade da empilhadeira Agora você sabe quanto O contrapeso aqui Pesando 800 kg Sabe quanto peso Ela consegue erguer? Todo mundo lá na sala Falou 800 Falou mil Mas ela consegue erguer Tendo 800 Se eu não me falho a memória Até 2.500 kg, né? Duas toneladas e meia Ela consegue erguer, né? Pra gente ter uma noção, né? Que o eixo dela O eixo dela central É na parte traseira O meio dela É na parte traseira Do dois eixos dianteiros Do dois eixos dianteiros, né? E o que faz a... O que faz é... O que distorce, né? O que vira É a parte traseira Não é igual ao carro, né? Que é a parte dianteira Que vira É a parte traseira, né? Então Eu vou terminar o vídeo aqui Então agora é mais parte teórica mesmo Então tem vários tipos de empilhadeira Várias marcas, né? Vários tipos de embreagem, né? Algumas tem câmbio de marcha Algumas automática, né? Por exemplo Aqui tem o campo de seta, né? Como se fosse de campo de seta Aqui pra baixo Pra frente Pra baixo, pra frente Pra cima, pra ré E aqui você acelera, né? Tem vários tipos de pedal Tem pedal que tem coisa que tem dois freios Um freio mais pra parada suave, né? Outro mais pra parada brusca, né? E assim vai, né? Tem empilhadeira patolada, né? Que chama Que é empilhadeira sem contrapeso, né? O pirador vai em pé, né? Se eu não me engano é isso mesmo Mas tem vários tipos de empilhadeira Vários tipos, né? E é... O que é empilhadeira? Aqui na primeira página já vai falar E eu vou terminar o vídeo aqui Senão eu chego atrasado ali Empilhadeira é um veículo automotor, né? Tem aqui, eu já até gravei, né? É um automotor É... Deixa eu ver se eu acho aqui A empilhadeira é um veículo automotor Utilizado pra transportar Pra transporte, movimentação Empilhadeira E arrumação de carga Dotado de garfos E outros dispositivos de sustentação de carga Ela é projetada de forma A permitir a movimentação E o deslocamento de materiais Tanto no sentido horizontal É isso, é bom falar Horizontal Ou vertical, né? É... A empilhadeira São fabricados, não sei o que Fazem parte dessa categoria É... É um veículo que substitui com vontade Talhas, né? Pontes rolantes Monovias E também o próprio homem Pois realiza a tarefa Que demandaria várias pessoas, né? Então ela substitui vários tipos de coisas Com louvor, né? Com maestria, né? Com mais qualidade do que as outras coisas Por exemplo, talha, né? Talha, aquela negócio de corrente, né? Ponte rolante, né? Quem trabalhou em fábrica sabe o que é, né? Ponte rolante, né? Tem esteira, né? Esteira é aquela onde vai vários produtos Assim, vai... Vai movimentando pela fábrica inteira, né? Então é substituído com... Com mais qualidade, né? Com... É... Então por isso que todo... Todo lugar geralmente vai ter empilhadeira, né? Então é isso, pessoal Deixou eu ir lá Esse é o segundo dia Logo, logo quero... É... A gente espera mais esta parte prática, né? Que é melhor, né? É mais legal A parte teórica geralmente é chata Mas aprende bastante coisa Então é isso Até a próxima etapa desse vídeo Deixou eu ir lá Tchau, tchau. 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 Tchau.